O fundo imobiliário VIUR-11 vem caindo bastante, né? Você pode ver que nesse ano, 2024, ele já acumula uma queda de mais de 17%. Se a gente ver desde o início do fundo, com a exceção aqui de março para abril de 2023, ele praticamente está nas suas mínimas, sendo negociado a R$ 6,55. Uma queda de mais de 33%. Vamos entender então o que está acontecendo com o fundo e também se ele vale a pena. Bem, olha só, nesse momento ele está sendo negociado a R$ 6,55, acabei de mostrar isso, mas o seu valor patrimonial por cota está em R$ 8,86, ou seja, o PVP de 0,74. 26% então de desconto frente ao seu valor patrimonial. É muito desconto, então esse fundo realmente deve ser arriscado. Dividend Yield, 12,96%. Ah, Matheus, é um ótimo dividend Yield. Cara, mas você tem que ver o que é o dividend Yield. São os rendimentos pagos, rendimentos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelo valor da cotação atual. Então, mesmo que ele não aumente seus rendimentos, se o valor da cotação cair, ele vai ficar com um dividend Yield maior. Então fique muito atento com um dividend Yield assim, de 12%, 13%, 14%. Pode ser que o fundo não esteja pagando muito, mas sim que ele caiu bastante. Mas entrando no relatório do fundo, ele é gerido pela VINs, administrado pela BRL Trust, que cobra taxas de administração, na minha opinião, bem tranquilinha, sobre o valor de mercado do fundo, e uma taxa de performance de 20% do QCD, basicamente IPCA, mais 6%. Ficou bem tranquilo também em relação a essa taxa de performance. Particularmente eu não gosto, mas é muito difícil um fundo imobiliário de tijolo alcançar isso aqui. Vamos aqui continuar e ver o portfólio do fundo. Perceba que ele possui participação em 8 imóveis, sendo que quase 50% da receita dele vende apenas o inquilino. Então, isso aqui, na minha opinião, é um risco para o fundo imobiliário. Então, acredito eu que isso aqui é um dos motivos para ele estar caindo tanto. Isso aqui é um risco, na minha opinião, não pode desconsiderar. Temos aqui 90% dos contratos atípicos, e aprofundando aqui nos seus contratos, ele possui um prazo médio remanescente de aproximadamente 8 anos e meio, sendo que 61% da receita de aluguel do fundo está atrelada a contratos com vencimento após 2033. Então, muito tempo ainda, até porque 90% são contratos atípicos. Vários revisionais, mas olha só, o revisional mesmo, a parte mais pesada, vai começar depois de 2033. Então, fique muito adentro a isso aqui também. E agora, vamos entrar em pontos bem específicos desse fundo. Primeiro, olha só, 48% do patrimônio dele está justamente exposto ao Rio Grande do Sul. E, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Mas, a gestora informou aqui no último relatório dela, que os ativos Anima Porto Alegre e Anima Canoas, localizados no estado e que representam aproximadamente 45% do portfólio, não foram diretamente afetados pelas chuvas e, até o momento, não representam nenhum dano material. Mas, acredito eu que muito investidor vendeu cotas do fundo imobiliário pensando nisso aqui, né? Pensando naquela tragédia lá do Rio Grande do Sul. Temos também essa parte aqui, ó, que pesa muito também para o fundo imobiliário. Veja seus imóveis. 350 milhões de reais. Ele possui aproximadamente 9 milhões em aplicações financeiras. E possui dívidas de mais de 114 milhões de reais. Vamos fazer um cálculo bem de padeiro mesmo, só para você entender aqui, ó. Vamos pegar esses 114 milhões de reais. Vamos diminuir pelo que ele tem em caixa, né? Essas aplicações financeiras de 9,4. E vamos dividir por 350 milhões de reais. Vamos multiplicar aqui por 100. Temos, então, uma alavancagem, né, dívidas de mais de 30% do patrimônio do fundo. Cara, na minha opinião, é uma dívida muito alta. E olha só o cronograma de pagamento das obrigações aqui do fundo. Marquei aí na tela para você ver. Você pode ver que vem em um nível crescente, ó. Esse ano tem mais de 10 milhões. Ano que vem, ó, quase 10 milhões. Depois, mais de 15 milhões. Depois, olha só, mais de 15 milhões. Então, essa dívida, na minha opinião, é muito alta para o fundo imobiliário. Não à toa, ele vem reduzindo seus rendimentos. Olha só, ele vinha pagando aproximadamente 7 centavos por mês por cota. Reduziu para aproximadamente 6 centavos por mês por cota. E a projeção é que ele possa reduzir ainda mais, ó. De 0,067 para 0,066. Então, essa dívida do fundo imobiliário está impactando diretamente na rentabilidade dele. E assim, como é que o fundo imobiliário paga a sua dívida? Ele pode fazer emissão de novas cotas. Beleza. Mas com o PVP abaixo de 1, ó, 0,74, acho muito difícil o VU11 fazer uma nova emissão de cotas. A não ser que o gestor faça um absurdo de emitir abaixo de 0,74. Mas, enfim, acredito que isso não vai acontecer. Ele pode também vender os seus ativos. Acabar de seus ativos? Ele pode vender seus ativos, participação em algum, enfim, ele pode fazer isso e tentar levantar um dinheiro. Então, eu acredito, sinceramente, que a gestão nos próximos meses, até mesmo anos, vão vender algum ativo, justamente porque a dívida do fundo imobiliário está muito alta. Então, temos dívida alta, redução dos rendimentos, muita exposição ao Rio Grande do Sul, e também essa parte aqui, ó, muita exposição em apenas um inquilino. Acredito que, por causa disso, o VU11, né, VUR11, esteja caindo tanto aí no último ano. Na minha opinião, ele não vale a pena. Mas, claro, não é recomendação de investimento. Para você, esse fundo vale ou não vale a pena? É ou não é uma oportunidade? Comenta aí sua participação, é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos, então, no próximo vídeo. Fico por aqui.